Mesmo quem nunca foi a um casamento judaico Já deve ter visto em filmes ou seriados Aquela cena típica do noivo pisando em um copo Enquanto os convidados gritam Mas ao tovo Ou do casal sendo levantado em cadeiras Numa dança frenética no ar Eu diria até meio perigoso Eu acho bem perigoso Inventaram também aquela plataforma Subir numa mesa Sobe numa mesa É muito perigo Eu já derrubei noiva em casamento Então cuidado na hora de chamar a Amanda Para o seu casamento E tem também as sete voltas debaixo da Rupá Que vocês já vão saber o que é E vários outros simbolismos Mas o que significam todos os elementos Desse ritual? Os casamentos judaicos são famosos pelas suas festas Super alegres, cheias de música E muita dança E já que o tema apareceu no último episódio do nosso podcast A gente decidiu aprofundar No episódio dessa semana Esse é o Eu Com Isso Podcast do Instituto Brasil-Israel E eu sou a Nita Efraim Sou jornalista E fanática por futebol E eu sou a Amanda Ratzir Estudiosa de Cultura Judaica e Sociedade Israelense Para a conversa de hoje Convidamos o Rabino Massorti Do Círculo Israelita de Santiago Lucas Leiderman Que fala? Assim é Lucas Leiderman Que é mais conhecido como Pato Bem-vindo Muito obrigada Por aceitar falar com a gente hoje E acho que vai ser uma conversa bem legal Casamento é um tema em geral Que as pessoas se interessam Assim falando de casamento judaico Bem-vindo Muito obrigado Muito obrigado pelo convite Aquela coisa do casamento A gente não sabe ser contra quem Ou a favor de alguém Mas vamos tentar Destrinchá-lo, né? E queria ressaltar que hoje Amanda, você é uma minoria Estamos em maioria em Santiago do Chile, gente Isso é um milagre Não é pouca coisa Pois é Impressionante Bom Vamos começar aí Falando sobre A gente está num contexto de pandemia No mundo inteiro E antes de entrar no tema Assim, aprofundar o que é um casamento judaico Como é um casamento judaico Como que acontece Eu queria que você comentasse, Pato Como que tem sido Os casamentos têm acontecido Na comunidade judaica hoje, né? Porque tem uma história De não poder atrasar, né? O noivado O casamento Como que tem sido Essa questão durante a pandemia Maravilha O seguinte É interessante Porque Eu vou trazer um conceito Que eu acho que vai ser legal Ao longo da nossa conversa De O que é a tensão Entre tradição imunitada Mudança Eu acho que É um conceito Superinteressante E que Pessoalmente Eu acredito Que foi o que conseguiu Manter o judaísmo Vivo E significativo Até os dias de hoje É porque Soube lidar Com esse equilíbrio Entre Manter a tradição Mas também Entender o contexto Um segundo conceito Que eu vou trazer Promento que eu já vou Responder a pergunta Mas eu acho que É interessante entender Para onde a gente vai navegar Que é a tensão Entre tradição e mudança E o outro é Unir o texto Com o contexto São dois conceitos Que eu gosto muito de trazer Porque A tua pergunta Amanda Dá exatamente Existe Existe realmente Uma lei Dentro da Lachá Lachá é o corpo jurídico Que guia A tradição judaica Que é proibido Postergar casamentos Né Mas Importante A lei tem Literal Mais de 1500 anos Perdão Mais de 500 anos Mais de 500 anos É do ano de 1500 1500 e pouquinho Então Naquele contexto Existiam muito As questões De Ah não Tu não pode Não pode postergar Porque A menina Vai ficar pra titia A gente conhece Que ela tá com 19 anos E como assim Ela vai ter que esperar Mais um tempo Ou Não Eu tô exagerando Exagerando Pra A gente entender O contexto Do texto Né Por isso que eu falei O tema de texto e contexto E que isso foi se mantendo Pra tentar evitar Perdas financeiras Rompimento de pactos Familiares Evitar o sofrimento De uma menina Ser deixada pra titia Ou o que for Só que Existe um Algo fundamental No judaísmo Que é quando tu entende O texto e o contexto É tu entender A possibilidade De mudar Mantendo a tradição A partir de um novo contexto Então Mais de uma vez Se postergou Casamentos Historicamente É falando No meio da peste negra Por exemplo Porque o cara Tá acabando o mundo Né Então As pessoas Às vezes Dizem assim Não, mas Eu tive uma discussão Já que nós estamos aqui Não vou dizer nomes Um casal que disse Não Meu amigo religioso Morava muito tempo em Israel Meus amigos religiosos Disseram Que não pode postergar De jeito nenhum É melhor fazer um casamento Com um miniano De dez pessoas Em casa Sozinho Do que fazer um casamento Com a família Com amigos Não sei o que Estritamente falando É verdade Mas se um consegue Botar no contexto Estamos vendo Uma pandemia Nós não estamos falando Num contexto Dizendo Ah, coitado O guri vai ficar Pra titia Não Olha, nesse momento É melhor Entender O contexto Para mudar o texto Nesse sentido Existe uma série De rabinos No mundo inteiro Entendendo Que é melhor Postergar um casamento Ou pelo menos Dar a possibilidade Ao casal Para que o casal decida Sempre dizendo Olha, a lei diz isso A lei diz que Não pode postergar Mas as exceções São essas E essas E essas E a pessoa Faz essa tensão Da tradição e mudança O texto com o contexto Para construir Esse casal Que eu justamente Vou casar Se Deus quiser Num futuro próximo Decidiu postergar Porque eles iam casar Em Israel E a família Não ia poder ir Por quê? Porque os aeroportos Estão fechados Então, o que é melhor? Não ter nenhum pai Não ter nenhuma familiar Ou adaptar? Eu acredito E acredito piamente Que mais de uma coisa No judaísmo Deve ser adaptada A partir desse texto Com o contexto E, Pato Quanto tempo é? Tem uma coisa Não tem? Nove meses Depois do noivado Tem que casar Como que funciona Esse ritual Do noivado E o que tem Dentro dele? Vamos ser breve Nessa parte Para a gente poder Ir para o casamento Que eu acho que está Todo mundo mais interessado Muito breve Então não vou nem citar Muitos nomes em hebraico Para evitar Evitar o tempo Mas, historicamente Isso fazia um pacto Entre as famílias Um Tanaim Tem um termo De condicionamento Que a menina E o menino Estavam prometidos Para daqui a um ano Normalmente Iam se casar Um ano Onze meses E é assim que acontecia E que depois Com o passar do tempo Se juntou Inclusive Hoje Tem pessoas Que nem sequer Fazem a cerimônia De Tanaim De esse condicionamento Já vai Conheceu Foi Em pouco tempo Casa Ou seja Tem gente casando Em meses Semanas O que talvez Às vezes Para todo brasileiro Que vê novelas Parece meio louco Como assim? Não teve todo romance Novelo E a briga Não Tem gente que está Em dois, três meses Casou E já vão embora Então Assusta Para quem não está acostumado Para quem está super acostumado Depois que as pessoas Se conhecem Depois a gente vai tratar mais Dessa questão do conhecer E o casamento Judaico Por que não? Por que esperar? O esperar é É mais uma coisa Que se transformou Em algo cultural Do que historicamente As pessoas nem se conheciam As pessoas viam Se juntavam e casavam Pronto Então Os Tanaim Ainda existem Tem muitas famílias Que fazem essa coisa De um ano De espera Mas Não é obrigatório E duas coisas Para a gente falar Antes Tem um ritual Eu não sei se é uma lei Aí você me diz O Rabino é você Ainda bem Que os noivos Ficam uma semana Sem se ver Antes do casamento E as mulheres Vão a micva E alguns homens Vão também Eu queria saber Sobre essas duas traduções De antes do casamento Exatamente Bom Historicamente As pessoas ficavam Uma semana Sem se ver Sem se falar Que tem a ver Com toda essa preparação E também criar Ansiedade Criar um momento Especial do reencontro Na Rupa Além disso Tinha questões técnicas Que as famílias Não estavam juntas As famílias Estavam separadas Então também Existe uma questão Super prática E que Hoje em dia Já é menos Ainda tem muitas pessoas Ainda tem muitas pessoas Pelo menos aqui no Chile E em Israel Que respeitam Essa uma semana Por uma tradição De gerar essa expectativa De criar Um espaço Para depois Do reencontro Ser ainda mais especial E também tem uma semana E também tem uma semana De preparação Que cada um está No seu mundo Até poderem se juntar E isso é muito Muito difundido E muito fomentado Mas não é lei E o mikve O mikve sim Tem mais a ver Principalmente com a mulher O homem também tem Essa tradição Mas a mulher É quase que obrigatório Por quê? Porque ela vai se preparar Espiritualmente Para ter sua primeira relação Com o marido Ou para poder Entrar na relação De uma forma pura Nesse sentido O mikve É um banho ritual No que seria Uma banheira grande Uma piscina De água natural Pode ser também Águas naturais Rios E mares Por exemplo Pode ser piscina do clube Tem que ser água natural De verdade Água que vem da chuva É água do mikve Por exemplo Que ele entra E mais do que limpar-se Fisicamente Existe uma busca De uma limpeza espiritual Um purificar-se espiritualmente Para poder Começar uma nova vida Porque também A questão do mikve Tem temas assim Que às vezes parece rapidinho Mas vamos lá O mikve ele simboliza Literalmente começar de novo Renascer É como voltar À barriga Da mãe Como voltar À placenta Voltar Ao útero materno Para renascer Então Tu utiliza o mikve Em muitos rituais De passo Da vida Por exemplo Alguém que vai se converter Entra no mikve Porque ele vai Começar uma nova vida Como judeu Alguém que Entra Alguém que fez Alguém que vai se casar Vai começar Uma nova vida Existe um costume Costume De antes Do bar mitz Ou do bat mitz Vai entrar no mikve Porque vai recomeçar Uma nova etapa Na vida Ou seja Todas essas transições Na vida São marcadas Pelo mikve E o casamento É o símbolo De uma transição Para um recomeçar Novamente Por isso que Vários Essa criação De um novo mundo Um recomeço E por isso Do mikve Antes Seja por uma questão De tarata Metparrada A pureza da família Porque tu vai ter Tuas primeiras relações Isso historicamente falando E hoje em dia Que talvez Muitos casais Não tem Não é a primeira vez Que vai ter Sua relação Depois do casamento Em si Da cerimônia Do casamento Mas também marca Um ritual De um recomeçar Um princípio De uma nova vida Um renascimento Espiritual E entrando agora Mais no que faz Parte do roteiro Dessa cerimônia O que é preciso Para a realização De um casamento judaico É obrigatório Ter um rabino Uma rabina Para que a cerimônia Seja oficial Tem que acontecer Dentro de uma sinagoga Eu queria que você Respondesse isso E falasse um pouco Desse roteirinho Maravilha São mais São 16 Dependendo Para quem te pergunta São 17 passos Do casamento E vou fazer rapidinho E vou entrar Justo no teu comentário De quem tem que fazer Que eu acho Que é super legal Mas basicamente Assim no Highlights Eu tenho Sempre me podem cortar Quando quiserem Então no tema De decisão De data Porque Tem várias datas Que não se pode fazer Por exemplo Não se pode fazer Em shabat Não se pode fazer Nas festas judaicas Não se pode fazer Em períodos Que no calendário judaico A gente está de luto A gente está de Por exemplo Só um comentário Pato Só para acrescentar É engraçado até Você falou Não pode fazer no shabat Então ninguém casa Na sexta noite E ninguém casa No sábado de tarde Tem que esperar O shabat acabar Então é muito comum Na comunidade judaica Ter casamento de quinta E às vezes até De terça-feira É muito esquisito Para quem vê de fora Mas enfim Essa é a explicação Só queria fazer Esse adendo Até porque Eu ia perguntar Isso depois Maravilha E que Essas datas Até Vou contar Uma história rápida Me aconteceu De um ex-ranir Meu Uma pessoa Que foi do movimento Venil Que eu era Participar junto Com a Anitta E ele me liga E ele diz Pato Tu vai me casar Uma emoção Vai para o Rio de Janeiro Maravilhoso E ele me dá a data E eu falo Cara, mas tu viu essa data? Não, não, já vi Tá tudo certo Não sei o que E eu comi Só que era sexta-feira de tarde Que ele me ligou E bom, tá Falei ótimo Não tem problema Então beleza Eu vou para aí Te caso E estamos felizes Uma emoção Casar Com um ex-ranir Alguém que tu foi Alguém que tu cuidou Entre asas Que tu educou Que foi teu aluno Há muito tempo E isso era Sexta-feira de tarde Sexta-feira de noite Eu não uso Eu não uso Em shabat Eu não uso Telefone celular Então de sexta-feira de noite Até sábado de noite Eu não uso Nenhum Nenhum Eletrônico E quando eu estou Termino Corto a ligação Vou preparar a casa rápido Porque vai começar A shabat Aquela coisa E estou Literalmente Sexta-feira Já Quase meia-noite Eu olho o calendário Eu vejo que ele Marcou o casamento No meio de Sukkot Que é a festa das cabanas Depois do dia 15 Mais ou menos 15 dias depois Mais ou menos nada 15 dias depois De Rosh Hashanah Que é o ano novo judaico E ele marcou no meio Ou seja Não era Não era nenhum dia Que não se pode usar Telefone nem nada Mas no meio da festa De Sukkot Como no meio Da semana de Pesach Da Páscoa Judaica Não pode ter também Casamento Porque não se pode misturar E eu estava Ainda era shabat Eu não podia avisá-lo Sexta-feira Passei todo shabat Sofrendo Sábado de noite Eu ligo e falo assim Sasson, Sasson Pelo amor de Deus Não dá E ele Pato Já paguei Eu como assim Cara Tu me ligou Era ontem E ele Cara É sério Já paguei O que a gente faz? Eu falei Cara Não dá Eu falei Pato Não Eu paguei Paguei o salão Paguei o catering Eu falei Cara Vamos ver o que pode fazer E passei dias buscando O que a gente pode fazer Se a cerimônia pode ser Basicamente Tive que casar ele Dois dias antes do planejado E no casamento Que ele tinha planejado A gente só fez uma cerimônia Que pode fazer Para quem já está casado Porque não podia casar Nessa data E que tem a ver Com o que eu vou explicar Rapidinho Definir uma data Não tem dias de luto Não é dias de jejum Não é shabat Não é festa Casa O que precisa ter no casamento? Precisa ter um noivo Uma noiva Chegaremos Podemos entrar No tema da Casamentos homossexuais Nesses últimos 20 anos Do judaísmo O que vai acontecendo Que já vem Uma nova tendência No mundo judaico Mas a nível geral No tradicional Depois a gente entra nos detalhes Tem que ter Noivo e noiva Tem que ter Uma roupa É uma casinha Basicamente Quatro paus Como se fosse uma barraca Com um teto Que simboliza Essa barraquinha Essa roupa Simboliza O novo lar Que está sendo construído E ela tem que ser aberta Para os quatro orientações Assim como o patriarca Abraão Podia receber Recebia pessoas Como símbolo De hospitalidade Essa casa Que está sendo construída Vai simbolizar A hospitalidade Da casa Que vai ser Construída A partir desse casamento E que também Tem a ver com o Abraão Com o primeiro patriarca Como um símbolo Da continuidade Do monoteísmo ético E das crenças judaicas Tem a roupa A gente precisa de Um messadeiro Um cara que vai Que é o facilitador Que depois Que não necessariamente Precisa ser um rabino Ou rabina Agora não estou entrando no Não precisa ser alguém Formado em rabinato Depois a gente vê Para que lado E que depois eu quero entrar Num detalhezinho disso Mas Tem que ter essa pessoa Que ele tem que conhecer Os passos do casamento Então tem muitas discussões Ah, posso pegar meu melhor amigo Pode Se teu melhor amigo É judeu Reconhecido E tudo isso Pode Só que para o teu casamento Ser um casamento Que se chama como Um casamento casher Um casamento apto Reconhecido Pela maioria Das linhas Religiosas Do judaísmo Das correntes religiosas Para o próprio Estado de Israel Ele tem que obedecer Certos critérios Um desses critérios É Tem a roupa Tem a pessoa que sabe Tem duas testemunhas Que eles dão Eles dão O sim O ok Que a cerimônia Que está sendo feita É uma cerimônia Casher Uma cerimônia Apta Como deve ser Deve existir Um vinho E tudo que eu estou falando É desde Da visão Da lei E da tradição judaica Depois a galera Faz o que quiser Mas dentro da tradição Segue esse protocolo Tem um vinho Um vinho casher Para poder fazer Duas bênçãos Que tem Na cerimônia E tem novamente Um copo Tem um anel E tem uma ketubah Que é o contrário De casamento A noiva entra E primeiro Entra o noivo Perdão Entra o noivo Ele está na roupa E ele Aí Ele espera a noiva entrar A noiva pode entrar Não precisa entrar Com o pai Nem com a mãe Tive um caso De uma menina Que não tinha pais E queria entrar com o irmão Pode Entra com o meu amigo Pode Entra com o cachorro No fundo também pode Segundo a lei judaica Pode entrar até com o cachorro Não sei se é algo Mais legal do mundo Mas nós somos open mind Ou seja Pode entrar aqui Entra com o cachorro Entra com o cachorro também Entrou La mulher E ela entra Com o véu Para cima Tem a ver com aquela história Lembrem Duas histórias Uma Justo da paraxada Da porção da semana Que a gente leu Semana passada Da Rebeca Com o Itzhak Com o Isaac Que quando ela chega E ela se apaixona Por ele Ela baixa um pano Se tapando Porque ela estava Apaixonada Então essa é uma versão Do porquê A mulher entra Com o véu Aberto E ela depois fecha E tapa a sua cara A segunda Tem a ver com a outra história Mais algumas paraxot Mas essa semana Na outra Tem a ver com A paraxá De que quando O outro patriarca Jacob É enganado E ele se casa com a Leia Porque ela estava Com a cara tapada Então agora Para não ser enganado Tu já sabe Com quem tu está casando A mulher entra E ela dá sete voltas Ao redor do homem E já existem Linhas mais igualitárias Que a mulher dá três voltas e meia E o homem dá três voltas e meia Isso também já está acontecendo No judaísmo E que essas sete voltas simbolizam Os sete dias da criação do mundo Como eu comentei antes Assim como a mulher Ou e o homem Também pode Não é obrigatório Mas também pode Entrar no micro Para se purificar E vai recomeçar E vai criar um novo mundo Para si mesmo As sete voltas simbolizam Uma criação de um novo mundo Que se está criando E o número sete O número cabalístico O número dessa Da criação Da redenção Do impacto de Deus E a sociedade Entre homem e Deus Nesse mundo Mulher das sete voltas Check Primeira bênção Num kidush Que traz sempre O copo O copo dele Que traz o vinho E que é interessante Que a cerimônia Se chama Rupa Vekidushim Ou seja A Rupa E que historicamente Era Hirussim Vekidushim Hirussim Era a cerimônia De noivado Que foi a pergunta Que a Anitta Me fez antes São duas cerimônias Em uma Hoje em dia Hoje em dia A cerimônia de noivado E casamento É o mesmo PAC Historicamente Tu fazia a primeira Cerimônia de noivado E depois a cerimônia De casamento Hoje em dia Já Para economizar Acelerar processos Já fazemos O primeiro Que é Hirussim A cerimônia de noivado Debaixo da Rupa Que com a primeira Dos copos De Kiddush Faz isso É o teu último Copo O teu último copo Como solteiros E o Kiddush Simboliza sempre A sacralização Posso fazer mais uma observação? Sim Só porque eu casei Faz pouco tempo Coitada Já faz dois anos Mas tem uma recomendação Maravilhosa Que é Que você compre O vinho branco Porque se você Levar o tinto Manchar o seu vestido branco Não vai ficar legal Então tem uma recomendação De cuidado Para levar o vinho branco Fica a curiosidade Maravilha Maravilha E tem essa cerimônia Por isso Que é o teu último Copo de solteiros Mas também Algo interessante É que O vinho Simboliza A sacralização O traseiro divino O momento Sagrado Por isso O Kiddush Vem de sagrado E também tem a ver Com alegria Passado isso Vem a parte Que se lê A Ketubá O contrato de casamento E algo que eu comentava Assim que eu acho Que é super legal Quando a gente estuda Casamentos É que a Ketubá Ela é um contrato De casamento Que tem dois mil anos E diz Ah, mas Pato Segue com essa história Que estão transferindo A posse Da mulher Da família Para o seu marido Isso não é muito igualitário É É verdade E que bom Que isso Hoje em dia Não deveria ser mais assim Mas por outro lado Há dois mil anos Um contrato de casamento Que dizia As obrigações do homem Que era dar Casa, comida Proteção E prazer sexual A mulher E além disso A mulher tem direito Ao divórcio E no divórcio Ela tem direito A levar parte Do que trouxe Levar determinada Quantidade de dinheiro Para continuar a vida Um contrato de casamento Assim Há dois mil anos atrás Eu me arrisco a dizer Talvez Numa tribo de Papua Nova Guiné Já existia algo assim Mas no mundo normal Não existia Contrato de casamento Que o homem Tenha que dar Casa, comida Proteção Prazer sexual E a possibilidade Do divórcio É algo totalmente Revolucionário Há dois mil anos atrás É, eu vou ousar dizer Que hoje em dia Ainda é bem revolucionário Ter um contrato De que o homem Tem que dar Prazer sexual E proteção Para a mulher Mas enfim E Pato Acho que um dos momentos Mais emblemáticos Da cerimônia Acho que você ia chegar lá Mas vou aproveitar E já perguntar É a parte final Que foi o que a Amanda Começou o episódio Descrevendo Que é a hora que Se quebra o copo O homem quebra o copo Hoje já tem até Mulheres que que quebram também Enfim O que que simboliza Esse momento Maravilha O copo Terminou O copo de vidro De verdade Ah, muito bom Então vamos lá Terminou Terminou o ketubá Entregamos os anéis E por Né Por Peraí, peraí Antes Por que que o anel No dedo é indicador? Ah, isso tem a ver Mais com o tema histórico De que era o dedo Que tu mostrava Né Super Super prático Na época Depois temos Hoje em dia Tem um monte De um monte De explicação mais linda Mas o prático Era o dedo que tu mostrava Por isso que era o mais fácil E depois Anel Vem as últimas sete bênçãos Que são já Sobre um copo Pro casamento Sete de novo As sete bênçãos E aí vai quebrar o copo E o copo simboliza A destruição dos templos E eu acho que isso É uma coisa super legal Né Que o judaísmo Mesmo num momento super feliz Do indivíduo Tu volta A uma tristeza coletiva Assim como as sete bênçãos Que eu comentei antes Vai desde uma bênção Super universal Da criação do mundo Que é algo super humano Transcendental Que não é particular Para nenhum judeu A primeira bênção Fala sobre criação do mundo Até E cada bênção Vai fazendo como se fosse Um funil Até a alegria Dos noivos Que estão na frente Da pessoa que está oficiando Ou seja Vai do universal Ao particular Assim como a destruição A quebra do copo Volta do particular Que é a felicidade Do casal Ao mais coletivo Que é a tristeza De um povo Que chora Tela destruição de templos E que um dia Poderíamos voltar Todo o povo A terra de Israel Quem pode fazer o casamento Foi o que eu disse No fundo No fundo A nível Alárrico A segunda lei judaica Tem que ser alguém Que conheça As leis do casamento Por isso que normalmente É um rabino Um rabina Que faz o casamento Mas pode ser simplesmente Um messadeiro Alguém que tenha O conhecimento Dessas leis E dessas práticas Pode realizá-lo Ou seja Qualquer homem ou mulher Com mais de Treze anos ou doze anos É pouco comum O mundo ortodoxo Do judaísmo Vai dizer que não pode ser Nunca uma mulher Tem que ser Um homem Maior de treze anos O mundo conservador O mundo reformista O mundo cultural Laico Vai permitir Qualquer pessoa Com mais de doze Treze anos Desde que ele Tenha conhecimento Dessas leis E existem diferenças Na cerimônia Do casamento Nas diferentes Linhas judaicas Eu queria que você Comentasse Duas coisas Porque algumas Das tradições Elas têm se modernizado Especialmente Nas linhas liberais Por exemplo Você comentou A questão de casamentos LGBT Enfim Como Rabino Massorti Você pode comentar Esse processo Essas diferenças E essas Modernizações Maravilha Vamos lá Tudo que eu disse Mais ou menos Não tem Todo mundo faz muito parecido Muito Assim A partir de O que começa a mudar Foi o que eu comecei A comentar agora De quem realiza O casamento ou não Se vai ser uma mulher ou não Dentro do movimento Do movimento Da direita Do movimento conservador Ao mundo ortodoxo As testemunhas De casamento Não podem ser mulheres Enquanto que seria Como da esquerda Muito conservador Para o mundo reformista Laico Liberal Aceita Dentro dessas duas Testemunhas Também mulheres Comentei Comentei Da diferença Das sete voltas Ou três e meia Três e meia Para homens e mulheres Existe uma 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 diferença Na ketubá No contrato matrimonial Que dentro das linhas liberais Já mudaram E fizeram Um contrato Muito mais igualitário Que não existe mais A transferência de posse Da mulher Para o homem Dentro do mundo Ortodoxo Inclusive Colocar uma possibilidade Da mulher Também Ter mais facilidade Para pedir o get O divórcio Porque senão Muitas mulheres Ficavam muito dependentes Se o homem Quer ou não Dar o divórcio Para ela Se não cumpre Com Algumas Cláusulas Possíveis De divórcio Então já Por exemplo Em Israel É muito comum Uma ketubá Tradicional Ter uma cláusula Chamada Clausa Lieberman Que Estou falando agora Monortodoxo Que permite Uma mulher Ter mais facilidade Para pedir o divórcio Que não seja Só poucas cláusulas Para facilitar o divórcio O judaísmo Não é tão contrário Assim O divórcio Não é como Até que a morte Nos separe Não Até que a morte Nos separe Até que Não esteja funcionando Nessa casa Não tenha um shalom bait Não tenha uma paz Nessa casa Se não tem paz em casa Tem violência intrafamiliar Não tem prazer sexual Não está dando mais certo Bom Separa Vamos ser felizes O judaísmo Não quer que as pessoas Sejam felizes Não que até a morte Nos separe E outra coisa Entre as últimas diferenças Tem a ver com o pós Destruiu o copo Quebrou o copo Normalmente Em linhas mais conservadoras Ortodoxas E ultra-ortodoxas O casal vai pela primeira vez Para um quartinho Só eles Eles nunca tiveram Juntos Num quartinho Separar juntos Sem ninguém Olhando eles Porque no mundo ortodoxo Só pode Um homem e uma mulher Podem encontrar-se Se não estão casados Sob a supervisão De alguém olhando Então eles Tem que se encontrar Em shopping Em parque Na casa de alguém E a primeira vez Que um casal Dentro da linha ortodoxa Se encontra Sozinho É depois Da roupa Eles vão para um quartinho Historicamente Inclusive Tinha a sua primeira vez Porque se a mulher Não era virgem Era todo um estresse Hoje em dia Graças a Deus Evolucionamos um pouco E tem esse O primeiro momento Juntos Mas Se ver Se comentar algo Nada mais do que isso E depois volta Para o casamento Volta para a festa E que no mundo Nas linhas ortodoxas E ortodoxas Tem uma separação Entre homens e mulheres Para dançar Porque o homem não pode dançar Com uma mulher Com todo mundo Só se a sua mulher Mas num espaço público Uma festa pública Se separa Homens e mulheres Estão separados Enquanto que Nas linhas mais Do momento conservador Para o que seria Até o mundo Reformista Laico Cultural Homem e mulher Dançando junto Não é um problema Isso eu acho Que é uma diferença Importante E bom E aí entra tudo O que a gente comentou Na rora E dançando E cadeira E beijo E bate no noivo Tira a roupa da noiva Sobe numa mesa Isso tudo tem a ver Também com Um pouco Do que veio se mudando E vem se somando Nos casamentos Antes de a gente perguntar De onde vem Essas traduções Que você acabou de citar Eu queria falar Mais uma coisinha Da cerimônia Vamos lá Que nos casamentos Eu nem sei Se é uma coisa religiosa Se é uma coisa laica Nem sei Ai, ignorante Gente, às vezes Eu pergunto umas coisas Para as pessoas Sobre religião católica Que como eu não cresci Em colégio católico Nunca tive educação Com isso Sou péssima Mas, enfim Tem uma tradição Em casamentos Que não são judaicos De que a noiva Entra com a marcha nupcial E aí eu queria saber Eu queria saber Eu queria que você falasse Sobre como é isso No casamento judaico Tem músicas específicas Não sei se você É um rabino Com os dons De cantar Dá uma palhinha Aí pra gente Mas tem essa tradição Tem músicas específicas É super interessante A tua pergunta Porque a marcha nupcial Ela foi feita Por um senhor Chamado Mendelssohn Que ele era neto De Moshe Mendelssohn O pai do iluminismo judaico Que ele se converte Ao cristianismo E ele cria A marcha nupcial Ou seja A marcha nupcial Que todo mundo conhece Tem um pouco de judaico Mas que a pessoa Se assimilou E se converteu E tudo isso E que no judaísmo Tem algumas bênçãos De Baruch Abad Bem-vindos Miadir Que são pequenos versículos Mas que não tem Algo obrigatório Normalmente Se canta Uma partezinha Chamada Boi Calá Vem a noiva Que tem a ver Com uma reza Uma espécie de hino De que se canta Nas sextas-feiras de noite Em Kabbalah Shabbat Que é o Lechadodi Que termina com Boi Calá Boi Calá Vem a noiva Porque na sexta-feira de noite Tem nessa Filá Nessa oração Essa música Nesse hino Poesia É tudo junto Não estou errando Que justo Lechadodi Ele é uma mistura De tudo isso Ele confunde Ou ele traz Uma metáfora Que o povo judeu Vai se casar Com a noiva Que é O Shabbat Que é Essa presença divina Do Shabbat Então Se traz essa música Que eu pessoalmente Canto não péssimo De tão triste Que eu não quero nem prejudicar Os ouvidos De cada um de vocês Ouvintes Então Vou evitar este momento Constrangedor Para vocês e para mim Mas que é Boi Calá Vem a noiva Que quem entra no YouTube Escreve Boi Calá Vai aparecer Como se fosse Contê Partilhando Boi Calá E assim vai Não tem nem ritmo E as mãozinhas Assim para cima E toda aquela coisa Mas tirando Essa tradição Do Boi Calá Não, não tem Pode ser qualquer música Mas se A tradição diz isso Eu também Gente, canto muito mal Mas aquela Que ela é Que ela é Comentei Na hora da cerimônia Essa É parte da última bênção Da cerimônia original Do casamento Que transformamos Num hit Para entradas de noivas Na tradição judaica E Bom Esse ritual É bastante presente Na vida judaica Em geral Eu queria que você Eu queria que você comentasse Se ele chegou A sofrer Grandes mudanças Ao longo dos tempos Como outras Coisas que fazem parte Da vida judaica Como luto Morte Eu lembro que eu fui Encontrar um casal Não ortodoxo Que vai ter sua primeira vez Depois da cerimônia Do casamento Eu acho que é mais fácil O pote de ouro Do arco-íris Eu acho que isso É mais fácil E isso é uma mudança Grande Outra mudança Que já não existe mais Dentro do mundo Não ortodoxo Essa coisa Do shidur Do shidur É Mais ou menos Fazer o matching O matching Casamento arranjado O casamento arranjado Exatamente Isso era o shidur histórico Hoje em dia pode ter Aquele amigo Que diz Ah, vou fazer um shidur Pra ti Vou te apresentar Alguém Pra que eu acho Que dá certo Isso ainda Existe no popular Existe Ah, vou te fazer Um matchmaker Do filme Do veneno estando o telhado Mas é menos Então isso diminuiu muito Esses casamentos arranjados Assim como aumentou Muito Muito Nesses últimos 20 anos Os divórcios Isso que às vezes Era um tema tabu Historicamente Que isso diminuiu muito Ou que historicamente Também dentro do judaísmo Uma guarda ficava com a mãe Hoje em dia Está caminhando muito Uma guarda compartida Entre homens e mulheres E algo que a gente Começou a comentar Tem a ver com o casamento LGBTQI+, Que cada vez Vem se popularizando E crescendo No mundo judaico Ano passado Não, foi um ano Pandemia Já há mais de dois anos Já teve os primeiros Casamentos judaicos Com Rupá E com tudo Na Argentina E no Brasil Com rabinos conservadores Caminos reformistas Já tem há mais de dez anos Esse processo Tem alguns Que fizeram mudanças No casamento Nessa cerimônia Que eu comentei antes De como é o casamento judaico Eles modificaram Algumas coisas Ou mudaram Por exemplo A Ketubá Já não é mais homem e mulher Na Ketubá fala homem e homem Ou mulher e mulher Então a cerimônia Se chama Brit Ava O pacto do amor Então se mudou Pequenas nomenclaturas Ou pequenas coisas Dentro do que seria O tradicional Para poder incluir Uma linguagem Um vocabulário E práticas Que não é homem e mulher Ou homem e mulher E sim Homem e homem Ou mulher com mulher Isso chama Brit Ava Já existe isso No movimento reformista Nos Estados Unidos Há mais de 30 anos Aqui na América Latina Já tem um pouquinho Mais de dez anos E vem crescendo Inclusive dentro Do movimento conservador Ainda Só em Argentina E Brasil Que eu acho que tem a ver Também com O pensamento mais liberal E menos conservador Da sociedade em si Mas vem crescendo Bastante E em Israel Já existem casamentos assim Não são reconhecidos Pelo Estado de Israel Mas eles são Cada vez mais Vem crescendo E se popularizando também Dentro do que seria Os judeus em Israel E aí, Pato Você começou um pouco A falar da festa Vamos entrar nesse aspecto Que a festa Do casamento judaico Tem essa história Joga pra cima Na cadeira Na plataforma Sem nada Só joga a pessoa Pra cima mesmo Uma hora Das danças judaicas Da onde vem Essa tradição Isso começou Em algum momento Específico Que se tenha registro Sempre foi assim Por que o casamento Óbvio que todo casamento É um momento muito feliz Mas por que a gente Troca a primeira valsa Do casal Por jogar todo mundo Pra cima É interessante Porque na própria Torá E depois nos salmos Do rei Davi Existe esse conceito No judaísmo Que quando a gente Tá muito feliz A gente dança Existe uma história De quando os judeus Estão cruzando O mar vermelho O mar de juncos Miriam pega seu pandeiro E começa a tocar Um pandeiro E a galera Começa a dançar De feliz Que tá Se salvando Dos egípcios E tem Rei Davi Que é no mil Antes da Era Comum Tem um monte De salmos Que traz essa visão De que cara Tu quer tá feliz Dança aí E eu acho Que isso tem a ver Com um outro Um outro conceito Que se repete Às vezes Na Não se repete Todos os dias Na tefilá Na reza diária Com todo o meu corpo Eu vou alabar a ti Ou seja Esse conceito Que o judaísmo Traz De que Tu não tem que só Viver a tua alegria Com a razão Tu tem que tentar Envolver o teu corpo inteiro Num momento de alegria Então Isso foi sendo desenvolvido Desde a rora judaica A dança de roda No princípio Do sionismo Em Israel Que dançava Em forma de roda Ao redor De uma fogueira Ou inclusive Toda A dança judaica Que foi se desenvolvendo Em diferentes países Que foi uma mistura Do que trazia o judaísmo Com a cultura local E que isso desenvolveu A dança judaica E que hoje em dia É impensável Uma festa judaica Sem um avanaguila Cara, não rolou O avanaguila Vamos casar de novo Porque como assim, né, cara Tem que ter o avanaguila E a galera E aí Que também é algo legal Que tem uma As pessoas Às vezes nem sabem dançar Mas, cara, música judaica É feio ficar parado Tem que ir lá Nem que seja pra saltar Pra pular Pra bater em alguém Pra abraçar É como Vamos extravasar Eu acho que isso é muito legal Porque é um momento E isso é um conceito Que às vezes a gente não sabe A mitzvah O mandamento Todo mundo acha assim O noivo e a noiva Tem que cuidar de tudo Pra que os convidados Estejam felizes No judaísmo não No judaísmo Os convidados Tem que fazer de tudo Pro noivo e a noiva Estarem felizes Porque é o oposto Do que a gente Tá acostumado Então, cara É feio ficar parado Tu tem só um Tu tem só Uma mitzvah Tu tem um mandamento No teu casamento Que é fazer o noivo A noiva Estarem felizes Então, levanta E tira o pé do chão Porque é pra isso Que a gente tá nisso É, legal E é muito legal mesmo Assim, quem já foi Em casamento judaico Sabe que é um momento De extravasar E de dançar muito E toda vez que Eu e o Henrique A gente assiste O vídeo do nosso casamento Que a gente faz isso Com uma certa frequência É um pouco estranho Mas, enfim A gente fala Nossa, a gente tava Tão feliz Feliz De uma forma Tão verdadeira A gente queria tanto Viver isso de novo Então, uma pena Que não dá Pra voltar no tempo Aí a gente sempre fala Que a gente um dia Vai casar de novo Não, pode fazer festa Olha, pode fazer festa Pros amigos A gente vai e dança Se esse é o problema Sim, é Meus amigos não-judeus Sempre me falavam Amanda, quando você vai casar Pra me convidar Pra um casamento judaico É bem isso A referência De casamento judaico Mesmo pra quem Tá fora da comunidade Bom, e falando em referência De casamento judaico Pra gente aqui Principalmente no mundo Ocidental A nossa referência De casamento judaico Acaba sendo muito Acho que nazi Mas existem diferenças Nas cerimônias Realizadas pelos judeus Mizrahim Ou Sefaradim Por exemplo Um monte Olha Tem, por exemplo Eu tive Lá em Israel Tem uma Uma comunidade E jemenita E etíope Importante De judeus De judeus E que eles fazem casamentos Que são lindíssimos Dura mais de uma semana Vai desde todo um processo Da pintura da rena Na mão E na cara Até todo um ritual De comidas De danças Não é um casamento É uma procissão Porque são horas e horas E que é lindíssimo Porque vem um ritual Tem um recordatório De um casamento etíope Que entram as mulheres Mais velhas Não vou chamar de clã Mas mais ou menos Da família Da família estendida E que vão entrando E que vão dando passo Para as menores Para a chegada da noiva E a noiva Vem toda de branco Linda Com pinturas E a pintura Cada família Tem uma pintura diferente E se encontra Com a pintura do noivo Eu acho que isso é De verdade Vale a pena buscar no YouTube E dentro do Sefaradim Tem muito isso Porque às vezes A comida É o que mais diferencia Ou as músicas Que se canta Porque às vezes Num casamento Sefaradim Tem muito de ladino Então Tu escuta De repente Uma coisa que parece espanhol Mas está meio estranho Se é o ladino E de repente Tu já está no Avramavino Padre querido E tu Agora o que? Cara Entrou música latina Não É o ladino Que está entrando Eu acho que Hoje em dia Isso é o que mais difere No casamento Do Sefaradim Além de Algumas bênçãos Debaixo da roupa Que eles somam Vários salmos O Sefaradim Eles somam salmos Diferentes salmos Além do que Eu já expliquei antes Eu acho que Nasia é mais Vamos lá Vamos começar E acabar Porque a grana Era curta Então cara Eu paguei pouco salão O Sefaradim O Sefaradim Podiam melhor Podiam investir Mais na coisa E Pato Para a gente fechar A gente falou Acho que quase tudo Que tinha para falar De casamento judaico E bom Mas a gente sabe Que no mundo atual Tem muito casamento misto E muitas famílias Elas querem ter Um casamento judaico Mas às vezes Não são os dois noivos Que são judeus E muitos rabinos Não fazem A cerimônia judaica Quando um dos dois Não é judeu Porque você acaba Sei lá Desrespeitando As crenças de um Meio que tem Essa ideia De que você está Impondo Uma cultura Uma religião Para outro noivo Que não segue Então O que é um casamento Ecumênico E num casamento Ecumênico O que deu para levar Do casamento judaico Bom Eu vou dar uma resposta Que ela não é Não é popular Mas eu acredito Na resposta E vou dar outro caminho Porque eu também respeito O casamento ecumênico É uma invenção Pós-moderna Não existia Basicamente Até 200 anos atrás Eu aposto o dinheiro Que as pessoas Podiam se juntar Obviamente Que as pessoas Se juntavam De diferentes povos Isso é óbvio Inclusive na Torá Tem gente lá Que casou com os judias Não era um tema Mas quando se desenvolveu A questão do casamento De que ambos Têm que ser judeus E que já tem mais De 2.500 anos A lei em si Por mais que já era Uma lei anterior A lei de Ezra e Neemias Na época da volta Da Zilabilônia É porque ambos Têm que ser judeus Agora A gente não pode perder ninguém Isso é dentro Do movimento conservador Então a gente sempre prefere Ter os dois Do que nenhum O que que se faz? O movimento conservador Não aceita Um casamento ecumênico Por quê? Por acreditar que A lei judia não permite Então a gente também Quer ter limites Limites claros Limites claros Para quem está dentro E quem está fora Porque senão Cada um faz o seu E se perde A identidade Coletivo particular E tem um dado interessante Nesse Nesse argumento Que segundo os estudos Americanos Do Instituto Peel Mais Mais de 50% Dos netos De um casamento misto Não se autodefinem Como judeus É um número grande Não é pouca coisa Ou seja Quando existe um casamento misto Sempre tem assim Não, mas eu conheço Um monte de gente De casamento misto Que são ultra judeus Não, óbvio que sim Isso As exceções fazem a regra Tudo bem Não vamos contar aqui Que a gente teve Uma discussão gigante Há duas semanas Por causa disso, né? Exatamente As exceções As exceções Fazem a regra Mas os estudos objetivos Quem não é o achismo Que vem da barriga Mostram que 50% dos netos De um casamento misto Não se autodefinem Como judeus Não é nem que São ou não são Deixam de autodefinir-se Ou seja Eu posso afirmar Que um casamento misto Gera uma tendência Muito grande A assimilação Segundo as investigações Não o meu amigo Que eu sei Que casou E não tem problema Então isso Faz com que Normalmente Normalmente não Os rabinos conservadores Vão tentar fomentar A conversão Do casal Ou vão tentar Que o casal Passe por um processo Que por mais Que se não case Eles sejam super vinculados A comunidade judaica O que vem se popularizando É o casamento ecumênico Porque hoje em dia Todo mundo acha Que pode fazer o que quiser Todo mundo quer Eu pago E faço o que eu quero E que não tem problema A pessoa paga E faz o que quiser Mas que Eu acho que tem um problema Quando a gente fala De identidade coletiva Particular Que a identidade de um coletivo Que se cada um Faz o que quiser Não tem identidade coletiva Então Ah, eu acho Que agora Eu quero casar assim Eu quero casar assado Ah, eu acho Que eu quero fazer isso Me aconteceu Um grande amigo meu Casou ano passado Num hotel Cinco estrelas em Punta Cana Ou seja Tudo mais maravilhoso E é com toda a minha família Só que ele me liga e diz Pato Só que eu vou casar com a Júlia Uma menina maravilhosa E eu quero que eles sejam felizes E tenham muitos filhos Tudo isso E eu falei Cara, eu não posso casar Ele Não, mas Pato Eu não posso Não, mas eu quero Não, não posso Por quê? Porque a minha convicção Ideológica Do meu movimento Não permite Mas eu quero que você seja feliz Eu vou te ajudar A fazer toda a cerimônia O mais linda possível A cerimônia ecumênica Que tu quer fazer Eu vou te dar Mas Eu não posso Estar aí legitimando Uma união Que é ideologicamente Eu acredito Que é fomentar a assimilação Não quer dizer Que eles não vão ser felizes Eu quero separar A assimilação De ser feliz Então é uma coisa com a outra Ou seja Pode dizer que tenha Mas Dentro de uma visão Rabínico Ideológica Eu não posso Legitimar algo Que eu acredito Que vai fomentar a assimilação Assim como Eu não posso fomentar Que barra Ah, Pato Eu quero fazer um churrasco Só de carne não cachera Faz Maravilhoso Eu não posso ir lá E comer Porque eu não posso Legitimar isso Porque eu acredito Que isso prejudica Ah, mas eu quero Não cumprir Não tem problema Pode ser Inclusive que tu tenha razão E que bom Se Deus quiser Vai ser feliz com isso Mas Eu acho que isso É algo que São alguns limites Tem muitas Histórias Do soube O hino Dar a benção Para o Luciano Huck E para a Angélica Esse é um babado Que saiu na cara Isso Ele não teve Na cerimônia em si Isso é interessante Coitado Depois ele pagou o Pato Pelas fotos Porque quem tira uma foto Depois tu tira a conclusão Que tu quiser Por isso que hoje em dia Eu não posso nem estar Fisicamente num casamento Que tem um casamento misto Para evitar essa foto Ah, o Pato Esteve aí E legitimou Porque o caso do soube Foi isso Ele abençoou eles Com uma benção Olha, sejam felizes Mas No meio de uma foto Do Luciano Huck E da Angélica Apareceu que ele estava Oficiando o casamento E por isso que ele foi Muito criticado Por isso aí no Brasil Bom, acho que Com essa anedota global A gente Encerra De uma maneira Bastante peculiar Pato, obrigada mesmo Pela participação Acho que deu para tirar Enfim, muitas dúvidas Sobre o que é Um casamento judaico Como funciona E obrigada pela participação É a primeira vez Que você participa com a gente E volte sempre A conversa foi ótima Adorei Maravilhoso Muito obrigado Estamos aí Hoje em dia por Zoom Só avisar que a gente se conecta Legal Valeu E até uma próxima Maravilha Beijos Um beijo Tchau, tchau Beijo Olá Aqui é a Malca Te trazendo as últimas notícias Do mundo judaico Quer conhecer um novo filme Israelense bem legal? Bom, a minha dica aqui Em parceria do Ibi Com a Shalom É que você assista Incitement Um filme O filme fala sobre O período em que Rabin foi assassinado E como isso estava surtindo Dentro da sociedade israelense O discurso aborda temas como Política e discurso de ódio O filme vai estar disponível Dentro da plataforma Do Ibi E da Shalom Entre os dias 25 a 2 de novembro Depois a gente faz um debate Sobre isso Agora, já passado Todo o estresse Das eleições americanas Bom O estresse não acabou, né? Mas pelo menos o Trump Já admitiu sua derrota A gente retoma Na ideia Sobre como Vota a comunidade americana Como você acha Que a comunidade americana Votou nessas eleições? Aqui eu estou te trazendo As respostas Conversando com os judeus americanos Depois da votação Muitos deles trouxeram O quanto Israel Não é necessariamente Uma prioridade para eles Ficando aí Entre Entre as questões Menos relevantes Na cabeça deles Além disso Trouxeram muito uma questão De antissemitismo Que está Numa crescente Tanto nos Estados Unidos Quanto na Europa Em pesquisa realizada Pela J Street Uma ONG Mais à esquerda Falando sobre judeus E comunidade Eles passaram Que 77% Dos americanos Votaram no Biden Enquanto Os republicanos Trouxeram o dado De que apenas 60% Do eleitorado Judeu Nos Estados Unidos Votou pelo Biden Então Para os republicanos Judeus O número está Um pouco mais baixo Mas a gente está aqui Para analisar Sempre mudanças Da comunidade Pelo mundo Então A gente continua juntos Vendo os próximos passos Dessa leição Dessa leição Dessa leição Dessa leição Dessa leição Dessa leição